Fanusa, meu amor, minha linda, são meses já juntos, aniversário hoje da gente, que coisa linda. Peguei uns vídeos da gente, copilei pra gente comemorar junto, tá bom, meu bem? Uma homenagem ao nosso grande amor, eu te amo! Você é uma pessoa maravilhosa, não esperava encontrar alguém assim. Deus teve muita misericórdia de mim, te amo muito, viu? Te quero, você é linda, você é maravilhosa, pessoa de Deus, te amo, beijo! Eu me mostrei o meu amor, seu amor! Eu vou dançar meu bem, eu vou dançar! Eu quero viver esse amor que temos! Sabe o que eu mais quero agora, meu amor? Eu vou morar no interior, meu inteiro! Ainda bem que agora encontrei você Eu realmente não sei O que eu fiz pra merecer você Tu és a coisa mais linda Olhar de menina O corpo de mulher Tu és a minha princesa Minha realeza Eu gosto de ver Por amor Eu faço minha loucura Se você quiser No cima de bandeja Pra você mulher Só pra te ver feliz E mais apaixonada E eu só quero ficar 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 Você sabe Que eu te amo Você sabe Que eu te quero Não há um amor Igual ao de Deus Nem o amor De te reta e homem Não tenho fazenda Nem Ferrari Nem noção Mas não tem casal Mais feliz Tô lindo Que eu e você Não tem não Que eu e você Que eu e você Cê é minha moça, minha voz no céu Cê é minha moça, minha voz no céu Eu gosto de cantar, eu gosto de cantar A minha voz é, 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 é bem como o céu Bem feliz, você me abre seus braços E a gente faz o país Muito bom